No vídeo de hoje, galera, a gente vai testar a nova OneFruits e, mano, ficou muito legal que muita fruta teve rework, como, por exemplo, a OP. Vai, Chiquinho, bota pra ele. Se liga, se liga. Olha que coisa louca, galera. Então, se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras OnePeace, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então, se você for do like, tá valendo em 3 e 2. E agora, com o Tremio. E o seu Peru. Seguiram, galera. Então, agora fica com o vídeo, que tá muito legal e muito divertido. Bom, gente, hoje a gente tá aqui na nova Adam da OneFruits, que atualizou. E hoje a gente vai fazer aquele minigame de quem tem mais sorte nos bauzinhos de fruta, beleza? Cada um de nós vai ter 15 baús de cada pra abrir, fechou, galera? Tá bom. Fechou, fechou. E sabe o que chegou novo? E sabe o que chegou? Chegou a nova Logia. Ah, não. O quê? Você que gosta de Logia. Eu gosto, eu gosto. A do Touro Negro. Ah, é Touro Verde. Touro Negro. Touro Negro de Black Clover. É, eu tô precisando da sua, velho. Eu até estranhei, agora eu lembrei, é o Yami lá, né? É, e gente, tem... Assiste o meu XP, Wolf. E, gente, tem muita coisa nova na Adam. Teve rework muita fruta. A Gomo teve, a Bomb teve, a Op. Mano, teve muito. Eu mandei ele no chat, se vocês quiserem ver, ó. Tem muita fruta. Rework na Bari, na Gomo, na Mochi, na Mago. Tem Despertar Novo, tem na Mera. Melhoria na Yomi. Será, será, será que, será que atualizou uma hora da manhã também? O quê? Será que atualizou aqui uma hora da manhã também? Igual do Pass Fruit? É, pra pegar as coisas despertadas, tem que pegar no Creative daí, né? Então, eu não sei até hoje como pegar as coisas despertadas. A gente vai descobrir daqui a pouco. Bom, a gente testou aqui, eu não descobri como faz. Eu derrotei o Katakuri, derrotei o Luffy, mano, o Luffy Nica. Então, eu não faço ideia. Quem souber, mano, comenta aí embaixo como a gente desperta. Ou se o poder já é despertado, beleza, mano? Eu achei é despertado, sabia? Você tá com o nome em pé, eu fico. Ah, vai, derrota. Não consigo, você tá forte, mano. Não vai. Eu vou na máquina. É o do Roger, certeza. Ah, mano. Bom, eu abro primeiro então, já que... Fala, Xerá, vai, fala. E ganha a última com o Médio. Vai, vai, vai. Ganha a última, não lembra. Vamos lá, e... Uh, tá. Mano, quem pegar as frutas novas, depois eu quero ver como elas estão, beleza, mano? Beleza, beleza. Meu Deus, só tá vindo cabeloz. Meu Deus. Deve ter coisa boa. Uh, Yomi, né, o fim? Yomi, né, certeza. Deixa eu ver, mano. Nossa! Veio uma Yomi, né? Opa, Yomi, opa! Querem fazer uma regra agora? Que não vale repetir fruta? Querem fazer? Pode ser. Tá, mas eu não vou de Yomi, galera, mano. Eu vou de... Niki ou Niki ou a do Kuma, mano. Ah, foi The Real War que ela? Não, mas eu acho que ela é a melhorzinha que tem. Eu vou guardar a bomba aqui pra mostrar depois. Tá, vai. Quem vai? Treva ou Chara? Deixa eu ver. Vai Treva. Suu o quê? Nossa. Vai de Suu aqui também. Confira. Veio três Suu aqui, mano. Uh, Mera. Vai de Suu. Ah, Mera. Ah! Nossa, eu vou usar. Ah, não! Não precisa. Ninguém quer ver o Rework. Vai ter o da Mera, gente. Nossa, eu bato, bato. Mítica o Suu. Ninguém quer ver. Tu não ia vir o Rework da Mera. Relaxa. É, tá tranquilo. Relaxa. Eu já falei que meu nome é Ninguém também? Ele vai de Mera. Tá, Chiquinho. Vai, talvez. Vai, mano. Tá, vamos ver. Vem, o Gubão, por favor. Eu normalmente sempre dou azar. Eu quero muito ver a Mori, Mori, mano. Pegou a Mori? Não, pegou a Mori. Não, pegou a Mori antes, né? Como é que você não come? Que que é? Você não... Ó, foi uma Mera. Eu ia comer. Sabia! Vem a Mori, Mori. Vem a Mori. Vem a Mori! Mori, não é? Você veio a... Veio a... A Dragon? E aí, você vai comer a Mori ou a Dragon? Você viu o Rework da Dragon? Eu quero ver a Mori. Então, come aí. Mostra pra gente. Então, Chiquinho, já que já tá no começo aí. Vamos ver. Vamos ver. Come ela aí. Não, meu hackeia. Não tem problema. Tá, depois você mostra. Vai, Chiquinho. Ó, o primeiro ataque, sério. Ué, cadê meus ataques? É pra ter... Vai, Chiquinho. Mostra pra gente a Mori, Mori, nome. A fruta da madeira, eu acho que é, né? A fruta da floresta. É, eu acho que é da floresta, né? Das plantas, sei lá. Do Reworko. Ó. O primeiro ataque é o Fly, né? Ó, que louco. Ah, mano. É muito legal. É a florzinha. A florzinha. E você... Olha os piratas pra você testar aí, mano. Oi? Você bora pra sempre, tipo, se você quiser? É, eu acho que é pra sempre, tipo, na cava. Ah, roubado isso, tá? Tá. Roubadíssimo. Vai, Chiquinho. Tá, daí tem o Tree Punch, vamos ver? Vamos aí. Mano. Nossa. Daí te kill no off ali, mano. É, que eu não tô com todo o negócio. Não distribui esses prédios. É, acho que tava com 20 de vida, né? Nossa, que roubado. Mano. Tá, aí tem o Tree Prison, que eu acho que eu prendo você. Ah, não. Eita. Não. Não. A gente tava dando um combão assim, ó, tá ligado? Nossa senhora, achei ela muito roubada. Madeira, isso na mão do Xará. Não, 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 não. Eu não vou fazer nada com você, que você tá falando. Tá, daí tem o... Planta Carnívora. O que ela faz? Isso só tá ácido? Ai, isso só tá ácido. Ai, isso tá mesmo, velho. Meu Deus. Nossa, mas ela te matou mó fácil. Deixa eu ficar longe. Ela tirou 40 de vida em 2 tapas, Xará, só pra você dar uma noção. Eu quero ver o modo, eu quero ver o modo, eu quero ver o modo. Tem o Garras, Morigarras. Garras, é. Ui, que louco, tu viu, Vinho? Ah, é quando ele usa no King e no Queen, mano. Ai, 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 ai. Dá bastante dano, dá bastante dano. Ai, não tem o modo? Tem no Game Mode lá, eu vi um modo, Chiquinho. Vou pegar no Game Mode então. Eu quero muito ver que ele vira uma árvore, tá ligado? Já se eu despertar, é o fim, talvez. Não? O que é, o fim? Não tem não. Ah, te reformer, é que achei. É, vai. Tá, vamos ver. Já que não vem, não pode usar, né? Meu Deus, socorro no inventário Como é que eu vou tirar isso depois Mano, o xará virou um homem Nossa, que louco, velho Meu Deus Nossa Que loucura, velho Que louco Gostei dessa fruta, tá, mano Eu acho que é a melhor mora, mano Juro que eu acho que é a melhor mora em todas as almas, mano Que louco, mano Nossa, muito louco Tudo bem que não tem muitas também Então tá, mano, vamos lá, então Bora, bora, bora Você é loguia? Não testei isso Não, não, o turno bateu Parece que não sou, não Deixa eu ativar o ar aqui Acho que é tipo a yami Vai, podemos ir? Vai, vai, vai 3, 2, 1, valeu Mas faz sentido, porque madeira Dá pra você bater na madeira, tá ligado, mano É, mas aí você é tipo a rir, entendeu A rir dá pra você bater no gelo Verdade Ah, não Ah, não O que você é? Vou ter que dar tempo Ah, o cara foi pro time skip Nossa, tá muito louco a mera, tá? O cara foi pro time skip Tá muito louco a mera, tá? Vou lançar o ataque em vocês, hein? Vai, vai, joga, deixa eu ver Mano, que louco, velho Que louco Ah, não vale, não vale Eu sou madeira É hoje Meu bagulho bugou, mano Nossa, eu faço um monte de bolinha verde Como assim? Eita, o que eu fiz? Nossa, que louco O que aconteceu, Vim? Saúde restaurada Eu tô com 20 de vida, mano Ah, não vale A gente tá bugado, não tá, não? Não vale Vem cá, a gente dá um tapa Não, não tá, mano Eu vou dar com 20 de vida Não vale Não vale Não? Não, mano Vou morrer, provavelmente Ah, mano, aqui, mano Vocês saem daqui Vocês tiram em pvp, mano Vocês tiram em pvp Só pra... Só pra testar, né? NOO NOO Meu Deus Não Não, Deus Olha o tremo Vem, eu roubei A forma do chave, que história é essa? Não vai Não vai O que aconteceu? Como isso aconteceu? Ah, o cara pegou minha forma Como que isso aconteceu, velho? Nossa, agora que eu tô vendo Eu não consigo tirar essa forma de mim, off Não vale, tremo Como é que tira? É, tem que tirar da... Não é, não é Não dá, não dá, não dá Sei lá, eu vi no... Ai, meu Deus do céu Te mandei o tremo pro tremo e skip Não Não O cara ganhou o tremo Ele ganhou enquanto eu estava... Eu não tinha aqui, mano Não vai Eu vou dar um ponto sus pra ele Por que sus, mano? Eu não podia bater em você Aí, ó, pronto Seu ponto vai ser um baú Moscou? Moscou Moscou Aposto que eu tivesse ter derrotado Você ia reclamar, né? Moscou, ué? Seu ponto é um baú Eu vou deixar a bomba aqui Que eu depois eu quero mostrar no final ela, mano Vai, vou abrir o de prata, beleza? Ah, tá Sim, vai Vamo lá Aí, Aydor Uh, a Mago teve re... Ah, é o outro também Teve rework Meu Deus, e agora? Que que eu como, velho? Meu Deus A Orp teve rework? Ah, mano... A Orp teve? Meu Deus Eu quero ver, hein? Não, mas eu vou comer outra Ah, cara Ah Nicar, né, Orp? Por que ela teve rework? Nicar, né, Orp? Tá com o nome do pé, Orp? Ah, não Não tô com o nome do pé, né, não Tá Dá um barra aqui pra esse voto pra você Que eu tô de fruta! É verdade O que é fruta agora, mano? Aí, a gente vai inventar Ah, não Dei pra mim Ah, mano Toma Aí, pronto Tá, aqui eu dou isso, beleza Ah, não Tá, vai Quem vai mostrar? Quem vai mostrar? Quem vai abrir? É, abri Vamo ver o que vem de bom aqui Vamo ver, vamo ver Ih, vamo ver o que vem mais de bom Não, a RRR tem rework? Não, não teve A Light teve? A Light ficou mais forte, Trevinho E a Gaso? Também não, também não Só a Light ficou mais forte, mano Vai de Light, vai de Light Vai de Light? Vai de Light? Vamo ver Vamo ver Ah, eu tenho medo Uh Tá Interessante Eu estou com medo Que critério? Ah, bom Vamo devir rework Tem que despertar a bomba agora Será? Vai com ela, mano Vamo ver O que você comeu? Ah, você teve rework? Não Não, eu creo que não Vai com ela? Aí, tu teve? Também não, mano Aí, tu tá muito roubado Se ela tiver rework Acabou também, né? Se eu comer a bomba e ganhar de bomba O que eu ganho? Nada Nada Sai daqui Eu vou de bom Eu vou de bom Só pelo meme? Só pelo meme Se vier o modo morea de novo em mim Eu vou macetar todo mundo Deixa eu reagir Fui Oi Tô eu Oxi Cadê teu modo? Peraí, calmou Será que eu tenho que estar com isso? O que? Meu Gear 4 não tá ativando, mano O Gear 5? Tem que estar com o Haki não tá, não Eu tô com o Haki, mano O Gear 5 não tá ativando? Não, meu Gear 4 Meu Gear 4, mano Ué Gente, olha que maneiro o Gear 4, mano Olha isso Olha que louco Caraca, tá grandaço Nooo, que louco Tem as mãozonas Muito bravo, né, mano Dá um soco, o Fih Dá um soco O Vim parece que ele tá rebaixado Tem modo de soco, mano O Vim parece que ele tá rebaixado Ele tá, tipo, esticado pros lados Ele tá abaixo Nossa, tomei muito dano Meu Deus Vai rápido Ele tá acabando, vai 3, 2, 1 Valendo, meu Deus Eu tô com pouca vida, mano Eu só vou perder Eu vou per... Meu Deus Ai Teve rework, então, na live, você viu? Teve Ah, mano, esse cara Ai, meu Haki Tau Tau Nananananananananananananananananananan Nossa Nossa senhora Não A minha é forte, então Mano, eu não sei pra quem eu morri, mano Espero que seja pelo Trevor, mano Ah, tomei muito dano na hora que fui mostrar Não valeu, mano Não valeu Não valeu Se ela que não valeu, também eu O Xera tá de bomo, mano O Xera tá de bomo, mano Esse negocinho do Xera é a bomo, mano? Eu não sei, eu tô chegando em nada O Xera me deixou cego Mano, olha a light que louca que tá, mano Tá tirando a vida, Trevor? Não Ah Não valeu, tá que bom O cara tá com o login ativado Você tem hack pra isso? Mano, alguém tirou 40 de vida ali Alguém tirou 40, um do outro ali que foi bem roubado, mano Meu Deus Se ganhar de bomba vai ser muito bom Tá com o login ativado, Trevor? Eu não vou falar Eu não tirava a vida do Xera, velho Eu não tirava a vida do Xera, velho Eu não tirava, eu tô com 32 de vida Sério? Eu achei que eu não tirava Yes, eu ganhei de bomo Foi o Xera que te derrotou aquela hora, acho Eu ganhei de bomo Ela tá mais forte, mano Eu ganhei de bomo O Uff tá com o dono no pé Já coloquei seu ponto ali, Xera Não Já coloquei seu ponto ali, mano Já, mano Já coloquei seu ponto ali, mano Eu ganhei de bomo Tá, vou deixar aqui a Opie, tá ligado? Pra gente ver depois E a Gomo também, beleza, mano? Que eu quero dar uma olhada, mano Tá, vai, Xera Agora o... Baú de Dimas? Baú de Dimas Vai, Chiquinho Vai Eu vou com todos os caras dele Vai pegar um full Dima Vai pegar um full Dima, né? O meu tá bom Posso comer o meu tá bom, então Olha que a gente perdeu pra bomo, mano É só porque tem despertar, Trevinho Só por causa de Deus Uuuuh, galera Então, não vai ter jeito O quê? Opie Vai de Opie? Ela tem despertar? Não, mas ela teve rework também, tá ligado Ela teve rework, né? Eu quero... Joga fora aqui, Trevinho Mochi É, eu vou jogar fora Ode Mochi Ela tá em rework, né? Teve, mano Pesado ainda Pelo que eu vi, Trevinho Ode Mochi Tá de Mochi? Então vai Só jogar fora essas aqui Nossa, veio duas Buda pra mim, mano Ai, veio uma Opie Que pena, né? Já já comi, né, mano? Ah, já comi aqui, ó Inhac Ah, não é ruim Mas ela não é boa Deixa eu ver se tem ataque surpresa lá no Cretil Pegou fruta com o Hewai? Não, sem Yomi Mano, veio duas frutas que eu possa usar Veio uma Tori, né? A Fênix, tá ligado? Ou a Yomi Tori Nossa, não Mano, tem uns poderes diferentes lá no Cretil Posso pegar? Pode, pode Pega lá, Trevinho Ah, então vou de Yomi, né? Não, Tori Esse cara, a senhora tá vendo? Ah, esse cara, mano Mano, eu tô ganhando um monte de rosquinha, mano Como assim, um monte de rosquinha? A cada segunda eu ganho rosquinha Ah, é pro cartacuricur de rosquinha, né? Isso era, mano É verdade Será que eu tenho vida com essa rosquinha? Não sei, come, mano Deixa eu comer aí, não dá pra ninguém Deixa eu ver Ah, se ele ganhar a vida roubada? Não vale, tá trapaceando Tá trapaceando? Não Uh, deu mais vida 400, beleza Pera, sério? Não Eu vou falar que foi, né? Essa já manda Eu vou falar que foi Tá, podemos ir então, galera? Vai Calma, calma Calma lá, calma lá Eu tenho medo do meu filho Não lembro como é que é a up aqui Vai Vai, 3, 2, 1 E valendo, mano Não tá de passarinho, né? Nossa senhora O que aconteceu? Ele tá de momi, mano Deixa eu deixar o fresco lá e ir achar o corpo dele Cadê o seu corpo, hein? Não Não Ó, taygi Kita Ah Que? Ah 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 Que? Como que cê me chorou? Eu usei o... Olha, eu tenho aí na segunda vida, não é nem meme. Não é nem meme. Eu virei esqueleto, não tinha ressonância. Eu virei esqueleto, não é nem meme. Não é nem meme. Cara, a minha rosquinha recupera toda a minha vida. Ah, não, não vale? Não, não, é sério? Vou voltar pro vídeo, rapaziada. Não é nem zoeira. Eu virei esqueleto igual o Brook. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Olha esses caras. Os caras me macetaram, mano. Que isso? Sai fora, Chara, sai fora. Eles ficaram, mano. Vem cá, Trav, vem cá, vem cá. Sai fora, sai dessa run aí, Chara. Chegamos aí, chegamos aí. Olha a run, que bonita que ela tá, mano. Chegamos aí, chegamos. Se você usar esse poder dos braços, você derrota ali um hit, não é nem zoeira? Eu sei, mas tem que apertar, né, mano? Você quer vir, você quer vir, você quer vir? Calma, deixa eu comer uma rosquinha pra toda a vida. Ah, o cara tem sopa ali, mano. Que, que isso? Que louco! Que louco! Que louco! De onde ele tá tirando essas embarcação, velho? Mano! Que louco! Tamo ouvindo bem? Aham, é o tact isso daí? Nossa senhora, vai de vocês tudo bugo. Meu Deus. Toma o tact. O tempo tá lagado. Não! Não, eu tô preso, tô preso! Meu Deus. Chambles. Chambles, é. Mano, que louca up. Que louca up, mano, na moral, velho. Na moral. Deixa eu comer uma rosquinha. Ah não, o cara vai ganhar toda a vida. Mas essa rosquinha, você ganhou só pra ganhar o criativo. Não, eu ganho por segundo ela. Ah, que roubada. Qual foi, né, Chambles? Ai. Deixa eu comer a rosquinha. Vem, então. Vem, vem. Vem, né, ganha mais naif. Vem, né, ganha mais naif. De 30 de dano. Ai, ganha. Vale. Vale. Não! Ai, vale. Mote, tá incrível, tá? Não, esqueci de usar o seu ataque. Deixa eu ver se você tá aqui. Não vale. Deixa eu ver, tu viu? Se você tá aqui fazendo... Ah, é o Haki do Rei, isso aqui? Deixa eu ver. O P. Dunnets. Não entendi. Nossa, eu me recupero toda a minha vida, velho, com esse Dunnets. Ah, mano. Ah, mano. A Mote tá muito topé. Por causa do Blocks Fruit, né? Certeza, né? Por causa do Blocks Fruit. Certeza, né? É porque atualizou o Blocks, né? Certeza. Bota meu ponto, ó, gente. Certeza, eu vou pôr um bloco de creme, então. Bota o bloco de creme. Vai, mano. É o ponto do ovo que tá de baú. Vai, mano. É pra desembota essa, tá? Quem tiver sorte, teve. Vai, Trevinho. Tá, vamos lá. Ah, esqueci de pegar. Vamos ver. Vamos ver. Ele vai acabar comendo o fruto sem querer. Ó, eu peguei a Light, já fui. A Fenix teve rework? Não, nada, Trevinho. A Battle, não? Também não. Que pena. A Azul e Shizu, te teve? Não, tá no chat, mano. Literalmente, tá no chat. A Dic, teve? Shizu. Vai, vocês, agora. Não esqueça pra mim. Vai, Chiquinho, que aí eu vou. Deixa eu pegar os meus aí, eu vou, vai. Nossa, só teve? Eu vou pegar a Gelo. Eu acho que Trevinho não teve muita sorte no baú de esmeralda dele. Ah, Doku teve, né? Deixa eu ver. Opa, galera, beleza. Ai, cara, tadinho. Teve rework? Não, Ferry não. Doku não teve. A Mago teve, a Mago teve? A Mago teve, mano. Eu quero, eu vou de Mago, então. Nossa, eu peguei a Drago, eu peguei a Mochi, peguei... Nossa, eu peguei a Yi, peguei a Tori, eu peguei duas... O de Light, a Light não pode mais, é verdade. Ah, mano, eu peguei duas ziomi, mano. Mano, olha esse aqui, Of. Tomou. Ai, minha guomo, eu já comi a guomo, não. Oi. Você tá de mole? Eu não consigo tirar esse modo, velho. Ou tem a Wackney. Tem a Wackney, tá ligado que eu posso pegar, né? Pega, 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 pega. Cadê? Qual que é o Magma Vulcan? Deixa eu ver se tem despertada da Duco. Acho que... Deixa eu testar aqui, Lange, pra ver se eu posso usar. Ou se você quiser ver também, Ofi. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, eu vou testar se eu posso usar. Cadê você? Ai, pera. Vai, Chiquinho. Tá, vamos ver. Tá, eu posso usar. Deixa eu testar, Lange, Lange. O que será que faz? Faz um vulcão, literalmente, será? É, um vulcão, não sei o que faz. Não sei o que faz, não. Tá, mano, vamos lá, velho. Eu tenho medo. Você tá de qual fruta, né, Vinho? Duco. Duco, ué. Tem modo, né? Tem. Que louco, meus braços. Vai, Nelfi. Não, eu tô falando ouvido em mim, calmou. Vai. O fruto da vez mais um, não entendi. É, mas parece que as frutas têm mais dano agora. Quanto mais forte você fica, tá ligado? Eu não entendi muito bem. Tá, podemos ir? Podemos. Vai. Vai, né? Ué, vai o quê? Não vai? Bora, bora, bora. Ah, pera aí que meu bagulho bugou. Ah, que pena, vai ter que jogar. Vai ter que jogar assim, que pena. Ah, mano, minha vida bugou, mano. Que pena, vai ter que jogar desse jeito. Ah, não, 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 não. Tem um dó de mim, vai. Vai ter que jogar assim, que pena. Vai ter o dó de mim, Nelfi. Não, mano, tô com um vídeo de vida, mano. É, acho que é só visual, Nelfi. Não é, se for eu vou voltar, relaxa, vai. 3, 2, 3. Espera, 3, 2, me valendo. E vocês, meus amigos. Mas se eu ganhar assim, vou rir mais, Nelfi. Ah, o cara tá de Venom. Deixa eu acabar com o Xará. Quer vir? Ai, o Xará tá de Mago, esqueci. Meu Deus. O cara tá de Dragon. Meu Deus, mano. Cadê o Julf? Xará, sai daí. Cadê o Wolf? Ah, o Wolf tá invisível. Não, mano. Que louco, eu deixo um negócio de magma no chão. Ai, tá lá longe, mano. Como é que você não tá vendo esse dragão gigantesco? Não, tá mandando toma, toma em mim. Sai fora. Não vem com esse toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ah, não, vamos. Bom, vamos voltar, porque eu literalmente tava com 20 de vida. Eu pisei no Veneno do Trevor e eu morri, tá ligado? Tava com 20 de vida, né? Vai, mano. Eu vou colocar agora. Eu peguei um novo ataque aqui também. Qual? É Magma Shot. Não vale. Vale. Não vale? É bem o toma, toma, toma mesmo. Sério? Aham. Não, não vem sniper não. Sai fora. O Trevor fica aí parado. Vai, mano. Meu Deus. Tá tentando... Vai. 3, 2, 1 e valendo, galera. Tá na forma híbrida, Alfinho? Ah, já te vi já de longe. Tô na forma híbrida agora. Ai, é lá o Characo. Toma, toma. Sai fora, Charac. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Ai, mano. É isso, velho. Ah, nananana. Você levou a hit kill do Charac? Eu acho que eu tomei hit kill de você, mano. É nem zoeira, velho. Por quê? Mano, porque você que me deu um tapa, eu acho. Não foi, não? Eu te dei um tapa. Acho que foi, mano. Ou foi esse seu veneno, tá ligado? Nossa, mano. Você tá dragando. Meu Deus, a Mago tá muito bonita. Vem na mão. Vem na mão. Vem na mão. Ficando poderzinho aí. Ficando poderzinho. Vem na mão. Tá vendo, né? Não vai ser quem que ganhou hoje, né? Ganhou. Matou, 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 matou. Que louco que tá o Mago no braço, Charac. Tá muito louco, mano. Ai, desculpa. Mano. Olha que legal o chão, Vim. Vem cá pra você ver. Ficando game mode de um. Mano, que brabo, velho. Nossa, tá muito bonito. Deixa eu ver? Ó, se liga. Ó. Ó. Ó, que louco. Ah, tá realista, mano. É, tá, ó. Bonito. Top 10 texturas de... Esse ataque também. Eu só não entendi esse ataque aqui, ó. Ih, seu desfrentado. Me loucou pra cima. Ah, eu prendo o trem. Você prende ele um vulcão, literalmente. Bom, como o Chiquinho já ganhou e já é o grande vencedor de hoje, eu vou comer a goma aqui de novo, galera. Porque eu quero mostrar pra vocês o statement, tá ligado, mano? Vai, mostra pra nós, eu fiz. Ah, o statement teve coisa? Teve, mas como que troca ali? Vou pegar no... Aperta shift pra ver, o Fint, no gear forte. Segura o gear fire na mão e aperta shift, porque às vezes muda. É. Ah, tem que ativar o haki. Não muda, Chiquinho, literalmente. Não, não. Ah, então tem que pegar, meu. Já, haki. E agora, aqui. Oh, meu Deus. Posso não ganhar? Ah, tá sério. Uuuh! Oi, que louca! Nossa! Que louca da cabela do Uf, mano. Que louca! E a cabeleira, mano. Snake, man! E os poderes? Deixa eu ver. Nossa! O King Kong cobra! Mano... Ah, não é... É... Ai! Isso é difícil de controlar, mano. Que louco! Ele deu 8 kills em 120 de dano, velho. Mano! Ah, essa daqui já tinha, eu acho, nesse poder. Já, já. Ah, mãe, que louco! Isso daqui é uma espada, não é? É uma espada de 20 de dano, meu Deus. Nossa! Brabíssimo. Tá, vai lá. Quem vai mostrar o que aí? Ah, eu perdi a body. Eu tenho a up. Se quiser que eu mostre. Ah, eu quero ver de novo aqueles navios. Muito louco, velho. Tá, que blocos. Tá, que blocos. Ele faz isso, né, no anime, né? Faz! Tem um monte, tem um monte de ataque, mano. Tem o despertar? Não sei. Tá, o despertar? Ah, o fim, aqui, ó. Igual, igual eu falei lá. Se eu apertar shift com... Com... Um poder da run, ele muda, tipo, ele troca, ó. Ah, ó, o táct normal, por exemplo. Que foi isso, mano? Ó, o táct normal, por exemplo. Ah, é os do avio lá voando, o fim. Tá, então muda, vamos ver. Aí, agora, o nome é Tactic Blocks. Ah, pera. Aí, ó. Será que tem um coisa... Que louco, olha. Mano, que brabo, velho. A up tá muito legal, mano. Isso deu dano, hein. Aí, agora, tem o... Como é que é? Tinha mais um, tinha não? Eu só acho difícil jogar com a up, tá ligado, mano? Aí, tudo bem. Aqui, ó. Aqui, ó. Tactic Rock. Não vê? Cadê? Funcionou? Miau. Ai, velho. Ah, funcionou! Nossa. Que que você fez, Chara? Eu não entendi também, mano. Mano, você fez uma pedra gigantesca, mano. Eu cheguei de meteoro, ó. Fica de longe, fica de longe. Eu tô no Game Mode 1, vai. Ah, pra cima, pra cima. Mano, você puxou um meteoro! Que louco! Roubado, roubado. E tem o Crew, ou nada, pra ver? Não, acho que não. Ó, tem o... O Chambers. O Chambers. Tem o Normal. Tá, do Normal. Ai, eu troco de lugar todo mundo. Eu mudo você de posição. Tem o Chambers Bomb. Meu Deus. Que o jogo vai... Nó, que louco! Nó, que legal, cê viu? Mano, isso é muito roubado, velho. Meu amor, é, velho. Eu grudo umas bombas em vocês, que louco. Isso é roubado, tá? Tem o... Tem o... Tem o... Tem o... Tem o... É, tipo, é um choquinho. Não, é um choquezinho. Esse choque deu dano em mim, aquela hora, hein? Tem... O... É, 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 é o... É o bisturi. Ah, ele ia pegar meu coração, provavelmente, velho. Que, tipo... Ah, é, eu peguei o coração do Trauma, mas ele não soube me viver. Ah, não, foi o seu que eu peguei. Nossa, isso é roubado. Tá. E que é boa? Aí tem o Gamma Nice, que é, que é tipo, essa. Essa é uma espada que dá 30 de dano. Só 30, tá ligado? Só isso. Ó, que louco! Faz animaçãozinho. Eu, de Snake Man, tinha uma espada de 22. Aí a gente acabou... Dá pra ele me deixar imortal? Você tá com 120 de vida. Por que é que você me bateu? Eu tenho 120 de vida, alguém tá? Eu não, mas eu posso estar. Não tem o poder de deixar imortal lá? Porque eu quero... Não, não, vai, Terry. Fica com 120 de vida aí, porque eu acho que ele faz alguma coisa. Eu tô com 120 a... Agora, vai. Vou ajudar a gente que eu mesmo assim, tá? Ó. Ah, você fica tomando dano. Mano, eu fiquei com 30. Tirou 90 de vida em um tapa, tá? Muito forte. Deve dar hit com o Hockey, provavelmente, tá ligado, mano? Ó, a Opie tá no top ali. A Opie tá no top. Vai, Gui, acabou. O cara já comeu a Bayer. De graça? Acabou. O cara já comeu a Bayer muitas vezes, tá ligado? Acabou. Ah, eu não comi mais, mano. Ah, tô vendo? Tô vendo aí, mano. Eu não tenho muito poder, juro. Eu só tenho aquela bolinha e aquele quadrado que cai. Desistiu, né? Desistiu. Ah, tem esse aqui, ó, fio. Ó, que legal. Ah, esse é esse. Fala da nova. Que louco. Deve ganhar... Derrotando o Katakuri, provavelmente, né? Derrotando o Katakuri, né? Ah, muito bravo. Agora, é isso. Se quiser que a gente jogue mais essa Adam que atualizou, clica aí no botão de gostei e também se inscreve no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Amo vocês. Tchau! Tchau!